Música Mulheres deixaram de lado seus compromissos nesta quarta-feira para discutirem os direitos e as conquistas obtidas por elas ao longo dos últimos anos. O seminário faz parte da programação do Mês da Mulher. Hoje elas deixaram as feiras, hortas e lavanderias para discutir direitos, conquistas e saúde da mulher. Um dia dedicado a compartilhar experiências e se atualizar para melhor poder exigir o cumprimento de seus direitos. Uma vez que a mulher, emancipada pela lei, em muitos casos ainda não foi pelo próprio companheiro. O que faz com que acumule trabalhos e deveres que deveriam ser compartilhados, levando a uma extenuante segunda e até terceira jornada de trabalho. Tentar mudar a visão dele para que ele também possa um dia estar lá ajudando a sua mulher a lavar uma louça, estar lá ajudando a sua mulher a cuidar de um filho, deixar a sua mulher ir trabalhar. Muitas vezes o homem está desempregado e a mulher está trabalhando. Isso a gente tem que ir mudando a mentalidade dos homens dessa maneira. O Gazeta e Manchete de hoje termina aqui. Outras notícias no site agazeta.net. Continue aqui na TV Gazeta porque está chegando o Rogério Wenceslau com o programa Gazeta Entrevista. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho